Alô turma, tudo bem? Então hoje o diagnóstico diferencial de vômito em gatos, então um tema desafiador porque a gente sabe que pode ser, o vômito pode ser de origem de várias causas né, mas sempre nosso objetivo aqui é simplificar né, fazer um passo a passo bem objetivo para a gente não esquecer as principais causas, claro que pode faltar alguma coisa aqui, mas o mais importante se a gente organizar o nosso pensamento, elas estarão aqui tá. Então eu gosto sempre de dividir em faixas etárias, por exemplo vou colocar desse lado aqui filhotes né, considerar até 18 meses, vou também colocar adultos né, adultos, mais ou menos aqui aqui eu vou deixar um ano a sete meses né, então isso é importante, eu gosto bastante de dividir por faixa etária porque eu consigo organizar o diagnóstico diferencial né, existe causas mais comuns em filhotes, causas mais comuns em adultos e também nesse meu outro lado aqui eu vou colocar os nossos queridos idosos né, são cada vez mais comuns na clínica ainda bem, considerar aqui maior do que sete anos, tá, só para a gente organizar as nossas ideias tá. Então começando aqui com filhotes, o que que eu tenho que falar para vocês, exame da cavidade oral, claro todo gato é importantíssimo a gente examinar de forma minuciosa a cavidade oral em qualquer quadro, mas quando a gente pega filhotes vomitando, a gente tem que sempre lembrar turma do corpo estranho linear, que muitos dos gatos corpo estranho linear, o sinal clínico principal é vômito, eles passam batido se você não analisar, se você não avaliar a cavidade oral né, então isso é fundamental, às vezes embaixo da língua tem que realmente abrir bem a boca, os pacientes precisam até sedar para fazer isso, mas não esqueçam sempre, filhotes vomitando, ver o diagnóstico de corpo estranho linear. Aqui também eu posso colocar tremores, se alorreia, um quadro de convulsão, e coma, estupor, enfim, uma diminuição ou perda de consciência, que a gente tem que investigar quadros de intoxicação. Pode ser por fármaco, pode ser por envenenamento, pode ser, enfim, planta, então se tem uma sinalização, sintomatologia sistêmica, principalmente com o comprometimento neurológico, a gente tem que investigar quadros de intoxicação. Então, seguindo aqui, eu posso falar mais aqui, temperatura alta, ou seja, febre, hipertermia, alguns pacientes também apresentando do abdominal, a palpação, então é fundamental que a gente palpe bastante bem, aliás, esse paciente. quadros de diarreia, nem sempre eu vou estar acompanhado com diarreia, mas pode acompanhar, e também acúmulo de gás nas alças do estômago, que é o timpanismo. Então, alguns quadros inflamatórios e obstrutivos, o paciente fica realmente com retenção de gás, porque diminui o prestautismo, enfim, desvaziamento gástrico, importante a gente perceber. Então, corpo estranho, independente se é lineal ou não, obstrução intestinal por corpo estranho, uma gastroenterite infecciosa, pode ser bacteriana, pode ser viral, com uma panlecopenia, e também não esquecer, esses pacientes nessa idade, eles também podem ter algum tipo de inflamação gastrointestinal, o que realmente causa mais dor abdominal, seria a pancreatite, pancreatite aguda, né, e também é outro quadro de obstrução intestinal, que pode ocorrer em pacientes mais jovens, é os quadros de intercepção, tá, então, sempre lembrando, claro que pode ocorrer em outras idades, mas é mais comum ocorrer em pacientes jovens, né, de filhotes a adultos Então, esse é o nosso panorama, tá, do gato que tem essa idade, a gente não pode esquecer realmente desses detalhes, pra gente não passar batido, né, o diagnóstico, tá. E aí, adultos, né, um ano, sete anos, claro, pode ocorrer também, é, todo esse quadro de inflamação, de diarreia, né, corpo estranho, enfim, pancreatite, a gente não pode esquecer, a gente pode fazer esse caminho parecido, é, mas eu vou colocar aqui mais algumas observações, que eu acho que são muito importantes, né, voltando aqui a palpação, que todo paciente tem que ser palpado, é, o que que a gente pode encontrar? Existe possibilidade de a gente palpar uma massa, certo, é importante identificar aonde está essa massa, espessamentos, né, própria dor, gás, como eu falei pra vocês, e às vezes a gente, realmente, não encontra nada, tá, então, tem essa possibilidade, né, então, o que que a gente vai fazer? Dependendo do sinal clínico, por exemplo, independente, Aliás, sendo encontrado massas, pensamentos, ou na verdade percebido muita coisa na poupação De qualquer forma, a gente vai elaborar aqui um painel hematológico básico Digamos, para a gente tentar elucidar o quadro Vou colocar aqui algumas observações de hemograma Leucocitose, leucocitose aumentados Uma eosinofilia E também é muito importante de ver a proteína total Então, é uma leucocitose, processo infeccioso Uma eosinofilia Muitos gatos com, por exemplo, fibroplasia esclerosante e osinofilia Linfoma também pode causar osinofilia Ou até um verminoso Outra coisa também, a gente vai fazer um painel bioquímico Isso tudo para tentar estimular a investigação AST, ALT, enzimas hepáticas, fosfatase GGT Sem dúvida, albumina Muito importante que a gente dose também, turma Sempre a FPLI Aquele marcador da função pancreática Também, não esquecer das bilirrubinas Principalmente se tiver uma suspeita De obstrução biliar Ou uma lesão direta de hepatose também Principalmente a direta Ou também a chamada conjugada Que está mais relacionada com a função hepática Com o processo de quiterícia hepática Também a gente pode avaliar Aliás, o ideal é que a gente avalie sempre A creatinina e a ureia desse paciente Eu acho muito importante a creatinina Porque são pacientes que podem Dependendo da idade Já ter uma suspeita de doença renal crônica Porque não? Às vezes pacientes mais jovens têm doença renal crônica já Que a gente precisa diagnosticar o quanto antes Lembrando a vocês que geralmente Quando o gato vomita por fator, digamos, renal Não é uma creatinina baixinha 1.8 ou 2 Que vai ocasionar Na verdade a gente tem aumento já grave Ira E também, sempre lembrando, a obstrução ureteral Então são possibilidades Quando tem creatinina e ureia aumentada Então, claro Sempre, sumário de urina Para acompanhar essa avaliação renal Em relação à proteína creatinina ureinária Que é o OPC E é importante também Principalmente pacientes que têm vômito e anorexia A gente avalia os eletrólitos O fósforo E também o cálcio O cálcio total ou de preferência O cálcio ionizado Então acho que é uma avaliação Completa, digamos assim Para a gente já Chegar Tentar chegar a esse diagnóstico Então Também Eu não coloquei aqui Mas ecterícia também a gente pode colocar Se não é um clínico importante E aí também suspeitaria de hepatopatia Tá bom? Mas continuando aqui Por exemplo Espeçamentos A maior parte dos pacientes Espeçamentos Seja o massa Enfim Uma investigação Independente do sinal clínico A gente vai colocar Vai pedir ultrassom E aí Verificar Trato gastrointestinal Né? Isso é uma observação Que a gente sempre coloca Na solicitação O que a gente quer ver Nesse paciente Fígado Fundamental Né? O próprio Pâncreas Né? Como também O trato urinário Principalmente se tiver alteração Lá dos Dos marcadores De função renal Né? Da função renal Certo? Enfim Aí A gente com ultrassom Veja o quanto informação A gente já pode ter Né? Nesse paciente Se justamente A gente verificar Né? Os chamados Espeçamentos Que eu já citei pra vocês Espeçamentos de alças intestinais A localização dos Espeçamentos É Também Se tiver Uma observação importante Uma observação importante Que é Perda da estratificação Né? A diminuição da estratificação Pode estar relacionada Até com o processo Filtrativo Com neoplasia Né? E também Os aumentos de linfonodos Desentéricos Né? Linfodenomegalia Então É mandatório Né? A gente fazer Nesses pacientes Um teste Né? Que tem vômito crônico E alterações De ultrassom Fazer um teste De dieta Né? Também Exames parasitológicos Né? A gente Comumente Costuma Associar Até pra descartar Né? Um parasitismo Que Não é tão comum Também Nessa idade Mas A gente Tem sempre Que investigar Né? Então Exame parasitológico Vou Vou colocar aqui Mas Imagino que Ele poderia estar Também ali Em filhotes Né? A gente poderia ter colocado Ali Tá? É Então Tudo isso Uma triagem Uma triagem Pra gente Descartar Por exemplo Quadros De enterites Responsivas Né? A dieta O parasitismo Quando a gente fala De enterite Turma Nem sempre Tem diarreia Né? Geralmente O primeiro sinal É clínico É vômito É Então Trata Se você descobrir Que é um parasitismo Ou intolerância Não Interite Por alimentação Tratamento É dieta Ou Medicações Antiparasitárias Se o caso Não resolva Geralmente 20 a 30 dias De tratamento A gente vai partir Pra biópsia Principalmente Pserotomia Né? Em alguns casos Endoscopia Enfim E aí você chega O diagnóstico De doença Intensional Inflamatória Ou Neoplasia Como linfoma alimentar Tá? Então Se a gente fala Aqui do nosso velhinho Mais de 7 anos Também posso Jogar um braço Aqui Pra gente seguir Todo esse Passo a passo Tá? É importante Todo esse passo a passo Que a gente fez No adulto Agora o que eu chamo Bastante a atenção É a dosagem Da T4 total Né? Que muitos clínicos Esquecem Né? No paciente A sua idade É muito importante Porque O hipertirozismo Pode causar Vômito Como causar Também Espeçamentos Intestinais Né? É uma doença Muito comum Relativamente comum No paciente idoso Tá? Então turma Muito obrigado Até a próxima Tchau